Oi gente, aqui é a Ed. Hoje vamos fazer uma pizza de frango que emagrece. É isso mesmo, é zero carboidrato, zero farinha. Vem comigo! Vamos começar fazendo a nossa massa e ela será de ovos e aquele franguinho que sobrou do almoço, sabe? No caso aí eu tinha duas xícaras, ele já cozido, temperado, picadinho. Por isso que eu não vou colocar sal nessa massa, mas você pode acrescentar se o seu frango estiver sem tempero. Eu coloquei azeite e vou colocar também um toque de pimenta do reino. Aí eu vou usar um mix para misturar tudo, mas pode ser também no liquidificador, não tem problema. Você mistura tudo muito bem, ele vai ficar pastoso, acrescenta o fermento em pó, que é o fermento para bolo. E está pronta a nossa massa. Agora eu coloquei em uma forma de silicone, ela tem 22 centímetros, mas pode ser tabuleiro ou de alumínio, de tefão. Use o que você tiver. Espalhei aí no fundo e levei para a minha airfryer por 20 minutos a 200 graus. Pode ser no forno também. Agora eu vou fazer um recheio para colocar por cima, com alho, requeijão light, pode ser o tradicional também, e azeite. Você vai misturar isso tudo bem, vai virar uma pastinha e você vai reservar. Agora olha que lindeza, gente, que saiu. A pizza de frango à base já está pronta. Poderia comer ela sim, que já estava maravilhosa, mas eu vou deixar ela mais saborosa ainda. Com esse recheio, espalhei ele todo aí por cima e acrescentei também uma mussarela ralada e também finalizei com um toque de orégano. Levei agora ao forno por mais 10 minutos só para gratinar. No caso, você fica de olho, porque é muito rápido. Se você é novo aqui no canal, então se inscreva, ativa o sininho para receber os novos vídeos, curta, compartilha com pelo menos um amigo para me ajudar a crescer o canal. É um prazer tê-los aqui. Gente, olha que lindeza que ela fica. É irresistível, você não consegue comer um pedaço só. E o que é melhor sem nenhuma farinha nessa massa é só frango. Vale muito a pena vocês conhecerem essa pizza, que também é chamada de pizza carnívora, porque ela não tem outra coisa a não ser o frango aí na massa e os temperinhos. Você pode rechear com outras coisas também ou acrescentar mais coisas, como um tomate, um manjericão. Você pode usar a sua criatividade e depois vem aqui me contar como ficou a sua pizza de frango que emagrece. Esse frango com esse recheio aí do requeijão com alho e azeite também ficou perfeito. Deu um toque todo especial. Sempre terminamos com a obra de arte por aqui e hoje eu trouxe Adrevan Utrecht com Fazenda de Aves de 1650. Esse pintor nascido na Antuérpia, ele era principalmente um pintor de naturezas mortas, cenas de curral com animais vivos, incluindo aves como nesta obra. E ele usava sempre tons quentes de terra ou cinza esverdeado e efeitos de claro escuro aprendidos com caravaggio. Então vale a pena conhecer outras obras desse grande artista e eu vou ficando por aqui, gente. Um beijo, até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau